Ora muito bem cá vamos de novo aqui dar uma voltinha, aqui perto da Baía de Cascais, vamos dar aqui uma voltinha para a Baía de Cascais, para o barco andar, carregar baterias e esperar melhores dias, é isto que nós vamos fazer. A Baía de Cascais, a Baía de Cascais. A Baía de Cascais, a Baía de Cascais, Está aqui a entrada da Bahia, um alhear de marinha, aqui a entrada da marinha. Está aqui a entrada da marinha, está maior, está protegida, não tem proteção, ali o mar está pior, mas não podemos ter mais de ir para lá. Vamos passar aqui a boia da boia do Tobarão para se manter, vamos lembrar aquela boia daquele do Tobarão, não tinha muito medo, não tinha muito medo, as pessoas, não tinha muito medo, vai com o ouro, um Tobarão tão grande a comer bisóis. Esta boia faz-me lembrar precisamente aquela que aparecia lá no Tobarão, pronto devem ser as boias iguais a quase toda a parte, não é? A gente de qualquer lado que vá, ao mar, entradas de marinas, etc, há boias destas. E aqui está uma merda de uma onda que parece que não é brinquedo. Estão ali umas nuvens ameaçadoras, quero dizer que daqui a bocado deve chegar aí uma espada da crossa, daquela gordinha, que alaga tudo. Portanto, temos 4 ou 5 minutos, vamos regressar a abrir. Mas vamos! Talvez. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.